Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, e esse é o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a tornar a sua empresa autogerenciável. Meu nome é Aline. Eu sou o Evandro. E eu sou o Marcelo Germano. E hoje a gente está com um convidado bem especial para falar de um assunto que é muito importante para as empresas, que na verdade é um dos pilares essenciais, na visão do Marcelo, que é cultura organizacional. E é um ativo intangível, né? E isso que é um negócio. Porque como ele é intangível, as pessoas não dão atenção. Não entende que o intangível, às vezes, tem mais peso do que o tangível. Não, mas a gente vai se aprofundar mais nisso, mais para frente, tá, Marcelo? É lógico, é lógico. Mas agora, então, eu só gostaria que você se apresentasse um pouco, Evandro. Tá bom, vou resumir. Mas, enfim, eu sou Evandro Mazzucco, sou sócio da agência Mito. Nós ajudamos pequenas empresas, pequenas e médias empresas, a construírem uma marca de valor através da internet. E nós começamos há um pouco mais de três anos. Fomos alunos do EAG, acompanhamos isso, a história vai longe. Mas nós começamos, eu e meu sócio, mais uma ou duas pessoas. E hoje, nós somos mais de 50 pessoas no time. Então, é bom, a gente vai conversar bastante sobre isso. Crescimento acelerado. Crescimento acelerado. E o bicho pega onde? Nas pessoas. Nas pessoas. Então, no time e manter a cultura. E uma das coisas que eu acho que a gente acertou foi ter a intenção de começar uma cultura desde o início. Que massa. É, obviamente que a gente não acertou desde o início, mas a intenção eu acho que foi muito válida, porque as coisas foram melhorando. Mas, desde o início, de já ter essa consciência que precisava de uma cultura, facilitou muito o processo, né? Que massa. É verdade, eu costumo dizer que cultura, trabalhar a cultura da empresa, é trabalho de tempo integral, antes de mais nada, né? E é o tal do trabalho duro, porque a gente tem falado muito da diferença do trabalho duro e do trabalho burro, né? Então, trabalhar a cultura é trabalho duro. Tem outras coisas que as pessoas acham que é trabalho duro, mas, na verdade, é trabalho burro. E trabalho de cultura é um trabalho duro. E, lógico, não é um negócio... Você consegue resultados rápidos a partir do momento que você começa a trabalhar a cultura, mas ele é um trabalho de longo prazo. Porque, na verdade, quando o dono não tem cultura, ele faz o trabalho burro. Ele faz o trabalho burro. A cultura faz com que ele tenha um trabalho... Com que ele dedique o esforço dele no trabalho duro, e não no trabalho burro. É verdade, mas sabe o que tem uma frase? Algumas pessoas atribuem essa frase ao Peter Drucker. Mas eu não sei se é dele, não, né? Que, em inglês, é... Culture is strategy on the breakfast. Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, assim, ó... Você monta a melhor das estratégias do mundo. Se a cultura não encaixar pra estratégia ser realizada, simplesmente ela não realiza. É, e de manhã começa a rodipião, né? É, sim. É aquilo que você fala bastante, que tem a cultura, que é aquela cultura intencional. E a cultura que acabou acontecendo... Acabou acontecendo ao acaso, né? Então, isso é um grande ponto. Porque, na verdade, assim, toda empresa tem uma cultura. É que é o jeitão que a empresa funciona, né? O jeitão que a empresa funciona. Aprendi, né? É, é isso. Sou um bom aluno. É um bom aluno. Parabéns, parabéns. Então, vamos entrar. Porque talvez tenha alguém que não saiba exatamente o que é cultura organizacional, né? A gente pode falar disso. Meu, Marcelo, resume aí. O que é cultura organizacional? Evandro, complemento aqui pra você também a cultura organizacional. Só pra ficar claro. O que é uma cultura? Como é que funciona? Onde é que a gente vê a cultura, de fato? Legal. Olha, a cultura organizacional, igual o Evandro acabou de falar, é o jeitão que a empresa funciona. Mas falar isso de uma maneira generalista, às vezes a pessoa não entende o impacto e o contexto, né? Então, é assim, ó. Coisas que estão envolvidas na cultura, pro empresário que estiver assistindo a gente entender o tamanho da importância disso. Então, se você tem lá na sua empresa uma cultura voltada, olha só, uma cultura voltada pro resultado, isso é cultura. As pessoas, o time, todo mundo está voltado pra atingir resultado. Se você tem uma cultura onde as pessoas estão voltadas pra entregar com qualidade, faz parte da cultura entregar com qualidade. Se faz parte da cultura entregar rápido, faz parte da cultura. Um bom atendimento faz parte da cultura. Tudo isso são comportamentos que todo mundo tem que ter, a mentalidade e o comportamento adequado pra que, no final das coisas, das contas, isso aconteça. Então, os donos da empresa chegam pra mim e falam, pô, Marcelo, mas eu não aguento mais, meu time tá desanimado. Isso é cultura, faz parte da cultura. Pessoas desmotivadas, pessoas desanimadas, pessoas... Ah, fala assim, ah, porque as pessoas não se dedicam. Faz parte da cultura. Então, a cultura é o conjunto da obra, se eu tivesse que falar assim, o conjunto da obra que vai fazer uma empresa ou performar, ou performar bem, ou performar meia boca, ou não performar nada. É, eu imagino que vários estejam escutando a gente, às vezes ele tá pensando, eu gostaria que minha cultura fosse, por exemplo, voltada pra resultado. Mas, talvez, o que ele acabou construindo, sem pensar nisso, foi uma cultura voltada pra outra coisa, que não era aquilo que ele gostaria que fosse, mas que acabou se tornando. Eu acho que isso é a coisa mais comum que existe. Eu acho que é. Porque ninguém se preocupa com a cultura, de fato, né? É, sim, se não tem consenso sobre isso, que isso existe, como que se constrói isso também, que eu acho que a maioria já ouviu falar esse tema, ventilou. Mas, de como transformar isso em coisa palpável, em criar essa cultura mesmo, eu vi pouquíssimas vezes isso acontecer. Sim, é, e como vocês dois já falaram aqui, a questão é que toda empresa, ela tem uma cultura. Não existe uma empresa que não tenha uma cultura. Ou vai ser uma cultura que você quer que seja, de uma forma que você, que seja intencional, como você trouxe, você, Evandro, ou então vai ser a cultura que ele soltou e... Aí existe, depois que ele decidiu qual tipo de cultura que ele quer, aí é que começa o bicho, né? Porque uma coisa é ele querer, agora outra coisa é aquilo se tornar, né? Então, e isso daí já começa, a partir do momento que ele define exatamente o que ele quer de cultura, ele já tem que começar a pensar. Porque pra você construir a cultura, você tem que trazer as pessoas certas pra fazer aquilo acontecer. Não adianta trazer as pessoas erradas, não vai funcionar. Sim, tem que estar alinhado com isso, né? Tem que estar alinhado com isso. Valores e tudo isso, né? Se não, a gente já vai falar de valores. Tem uma revista, uma matéria que saiu da revista Exame, que a gente estava conversando já há vários tempos, né, Marcelo? Sem uma matéria do Nadella, que hoje ele é o CEO da Microsoft. E hoje a Microsoft, ela voltou a ser a empresa mais valiosa de mercado. E dentro da matéria, né, a gente vendo ali o artigo e tal que foi escrito, falava que o Nadella, ele se concentrou, sobretudo, em trabalhar a cultura da empresa. Isso foi a primeira coisa. Exatamente, foi a primeira coisa. E essa única coisa que ele dedicou ao maior foco foi trabalhar exatamente a cultura da empresa. E ele falou até que ele arrisca dizer que hoje tem apaixonados pela marca, pela Microsoft em si. E por causa dessa única coisa que ele trabalhou, hoje a Microsoft voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo. Então, Marcelo, por que que pra você a cultura, por que que pra você essa matéria faz sentido? E por que que a cultura, ela seria a parte mais importante da empresa? Evandro, complemente? Vamos. Olha, vamos lá. Eu já estou nesse jogo de ser empreendedor desde os 22 anos de idade. Então, estou indo pra 24 anos aí como empresário. Eu não era nem nascido nessa época. Aí a gente revela a idade. E chegou um certo ponto que a empresa já tinha uma certa maturidade administrativa. Processos, indicadores, sistemas de gestão. A gente já tinha tudo isso. E as coisas não aconteciam do jeito que eu queria. E a gente tinha um consultor. Eu sempre falo, né? Todo dono, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Em determinado momento, eu busquei ajuda externa pra fazer, naquela época, um sistema de gestão da qualidade. E aí a gente ficou patinando, patinando, patinando. Eu chamei o consultor que a gente contratou e falei, ó, não está funcionando do jeito que você disse que ia funcionar. Tem alguma coisa aí que, algum ingrediente faltou nessa receita, né? É. Eu queria saber por que que não funciona. Porque eu sou obediente. Eu faço tudo que você me pede. E o resultado não está exatamente o que a gente planejou. E eu falei, Marcelo, não está acontecendo porque a cultura da sua empresa não ajuda. E aí foi a primeira vez que eu falei, como assim a cultura não ajuda, né? É de comer isso, né? É. O que é isso, né? Como que é? Então, olha só. A maioria das pessoas não conhece uma palavra que chama anomia. Anomia. Quando a gente para pra pensar no que é anomia, quando a gente entende o significado do anomia, a gente consegue entender exatamente qual é a importância dessa cultura. Eu gosto muito de dar um exemplo. Fizeram uma pesquisa, tá? Fizeram uma pesquisa com uma série de brasileiros. Não sei a fonte. Eu ouvi dizer, mas eu não tenho a fonte pra falar aqui. Mas a pesquisa em si dizia o seguinte. Perguntava-se pros brasileiros. Você acha que o brasileiro é honesto? E aí a grande maioria das pessoas que respondeu, respondeu que não. Que não achava que o brasileiro era honesto. E aí depois foram lá e perguntaram pra eles. E você? Você é honesto? A maioria das pessoas que responderam a pergunta, responderam o quê? Sim. Sim, eu sou honesto. Aí a anomia, ela mostra exatamente isso. Porque é o seguinte, se todo mundo individualmente se diz honesto, quando você fosse olhar a soma do todo... Era pra dar todo mundo honesto. Todo mundo tinha que olhar e falar, bom, a impressão que eu tenho é que todo mundo é honesto. Então a anomia é quando você tem uma ausência de valores, uma discrepância entre o que é falado e o que é vivido na prática. E isso reflete bem o problema da cultura nas empresas. Por exemplo, se você ligar em qualquer empresa, conversar com os funcionários e falar assim, você acha que você é um bom funcionário? Um funcionário que trabalha com alta performance? Um funcionário diferenciado do mercado? Todos eles vão falar o quê? Que sim. Que sim. Com certeza. Pode fazer a mesma pesquisa com os donos de empresa. E eles vão dizer a mesma coisa. E aí quando você olha o resultado da empresa no final do mês, o que aconteceu? Não bate meta, não é lucrativa, não faz nada disso. E aí você fala assim, isso é anomia. No individual, todos os funcionários se julgam altamente produtivos. Inclusive todos os donos da empresa se julgam altamente produtivos. Mas quando chega no final do mês, o número não acontece, as coisas não acontecem, as metas não são batidas. Então isso é o lance da anomia. Aí como que a gente vê o reflexo na cultura? Por exemplo, se você chegar na minha empresa no final do mês e a gente tiver raspado na meta, tá todo mundo indignado porque raspou na meta. Certo? Se a gente bater na meta, tem comemoração, tem festa, tem todo esse tipo de coisa. Mas se tiver raspado na meta, tá todo mundo frustrado. Raspar na meta é antes ou depois de bater a meta? É menos de bater a meta. Um pouquinho menos. Vamos supor, a meta é 100, você faz 99. Um cabelinho a menos. Isso, tá todo mundo indignado porque raspou a meta, beleza? Se bater a meta, não, porque aí faz festa, comemoração, sai pra almoçar, sei lá, pra jantar, happy hour. Quebra tudo. Quebra tudo, champanhe, prêmio. Tem as bobozelas lá que vocês ficam tocando. E aí, isso é um reflexo da cultura. Agora, por exemplo, já aconteceu de eu ir em empresa e aí a empresa tava lá com 39% da meta num trimestre. Pensa, três meses, bateu 39% da meta. Todo mundo dando risada, ninguém preocupado, como se não tivesse acontecido nada, tava tudo bem, sabe? O seu cliente tava tudo bem. Isso é uma cultura. É cultura. Bom, isso muda absolutamente tudo, né? Como você disse, é claro que eu vou ter que construir isso. Tem várias ferramentas onde eu vou começar isso desde o comecinho, né? Enfim, como eu te falei, a gente começou isso lá em 2016, planejando mais ou menos o que era importante pra gente que a gente via que ia ajudar a empresa a fazê-la crescer. Não vou entrar no mérito dos valores agora, mas um dos aspectos que a gente sempre bate bastante na tecla que é o do princípio 80-20. De focar no que é o 20% que vai gerar 80% do resultado. E isso reflete na cultura como um todo daquilo que eu tô fazendo. Por exemplo, a gente produz muito conteúdo. Eu digo, eu prefiro produzir um volume de conteúdo grande a 80% do que seria de qualidade dele do que produzir um conteúdo em 100% da qualidade. E isso tem a ver com a nossa cultura. De eu focar no volume e no melhor que eu consigo fazer num curto intervalo de tempo. Então, o que eu vejo? Outras agências têm outro tipo de cultura. Qualidade acima de tudo. E eu estou falando da nossa produção, né? Não só do que eu faço pro cliente. A gente foca bastante na velocidade de implementação daquilo. Velocidade de implementação é um traço de cultura, mas a cultura envolve bastante coisa. Eu vou dar um exemplo. Pensa num país... Pensa numa nação. Um país que você tem pouco espaço. Você tem pouco espaço. Basicamente, nada do que você planta ali cresce. É o Japão. É. Aí você tesourou um pouco a minha história aqui, mas tudo bem. Então, por exemplo, aí você tem um país que tem terremoto, que tem vulcão, que tem tsunami. Nada do que você planta ali nasce. E basicamente esse país é uma rocha. Não tem muita agricultura, não tem muitas coisas que você pode tirar o máximo de proveito daquilo. E é pequeno em termos de extensão, certo? Aí pensa num país que ele é grande e tudo que você planta nasce. Não tem terremoto, não tem furacão. Não tem nada... Onde é isso? É. Não tem nada que interfira. Não tem nada que interfira negativamente em termos naturais naquele país. Esse primeiro país, que tem tudo isso que eu falei, ele é a terceira maior economia do mundo. Durante muito tempo foi a segunda maior economia do mundo. Esse segundo país, onde você tem tudo, recursos naturais, você tem tudo, 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 ele está sempre patinando. Não cresce. É sempre uma promessa. Sempre uma promessa. Sempre enfrentando crises gigantescas. Um nível de desconfiança gigantesca, de falta de respeito gigantesco. E aí um país é o Japão e o outro país é o Brasil. E aí você, quando olha esse contexto, fala o que é diferente de um país para o outro? O que é diferente de um país para o outro? Cultura? A cultura. Sim, totalmente. Totalmente cultura. A cultura japonesa é uma, a cultura brasileira é outra. E se eu for pegar outros países desenvolvidos que crescem, não sei o quê, eles têm outra cultura. Então, olha o impacto disso. É a mesma coisa. Pensa. Dois donos de empresa no mesmo segmento, no mesmo setor. Na mesma cidade. Na mesma cidade. Ou seja, está lidando com o mesmo tipo de mão de obra, né? O mesmo tipo de mão de obra. Uma cresce, os clientes são apaixonados, os clientes amam, se sentem bem acolhidos e gostam de ir lá. E a outra está sempre andando de lado, tendo prejuízo, não cresce, os clientes são mal atendidos, os funcionários são desanimados. O que muda de uma empresa para a outra? Cultura. É, duas coisas, né? Primeiro é o dono. Sim. Primeiro é o dono. Sim, que é um dos fatores principais de ajudar a construir essa cultura, né? Sim. Então sempre começa, sempre começa pelo dono, não tem jeito, né? Sempre começa pelo dono. Sempre, 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 sempre. É o centro de toda a empresa, de todas as áreas da empresa, da cultura, de tudo. É, a empresa é o reflexo do dono, né? Exatamente. E aí a gente fala da cascata de chocolate. O que é a cascata de chocolate? Por exemplo, tem aquela cascata onde quando você vai comprar aquele fundi de chocolate, o chocolate que sai lá em cima, na cascata, representativamente falando, porque na prática você não toma o chocolate que sai da cascata, aquilo ali é decorativo. Ah, eu já tomei. É no rosto? Já, sim. Lá no Cobrasol, uma vez, aqui em São José, tipo, mas faz anos isso. Hoje eles pegam, servem dentro de uma caixinha, assim, mas eu já tomei. Aí é bem emocionante, tá? Mas o lance aqui é que o chocolate que sai lá em cima é o mesmo que... Ele vai descendo e ele não vai mudando de cor. O mesmo chocolate que sai lá em cima é o que chega lá embaixo. O que acontece nas empresas? Eles não têm cascata de chocolate. Lá em cima o chocolate é de um jeito. Então, se ele é 70%, 80% cacau lá em cima, quando ele chega lá embaixo é um chocolate branco, né? Que nem gosto de chocolate tem. É isso que acontece nas empresas. Então, o dono tem um modelo mental, tem um jeito de encarar as coisas, tem um comportamento. E aí, quando vai descendo nas camadas, lá embaixo a camada é totalmente diferente. Exatamente. Porque reflete muito da personalidade do dono, né? Até eu estava conversando com uma das nossas coordenadoras com relação a isso. Porque tem muito a ver com a personalidade do dono. É claro, os valores têm a ver com ele, não são exatamente os valores dele, possivelmente. Mas não tem jeito. Se ele quer uma cultura de um jeito, a personalidade dele também tem que ser condizente com aquilo, né? Metade da verdade. É assim, o que você falou é metade da verdade. Por que metade da verdade? Porque uma vez que ele tem presença disso, do que ele quer, do que realmente ele quer, ele tem que disseminar isso para todo mundo. E disseminar isso para todo mundo é trabalho duro. Sim, sim. Porque a gente fala do trabalho duro e trabalho burro, né? Sim. Disseminar isso é trabalho duro. Sim, o que eu estava querendo dizer também com relação a isso, acho que primeiro de tudo, depois que eu criei, consegui disseminar. E também que se o dono quer que existe uma mudança cultural, ele vai ter que mudar. Tipo, se ele não é focado em resultado e ele quer uma cultura voltada para resultado... Exatamente. Não vai, assim. Eu digo, se ele não mudar para poder refletir aquilo que ele é, o que ele está vivenciando, não tem como. Assim, é zero chance daquilo dar certo. Sim, é um exemplo muito claro. É aqui no EAG, por exemplo, o Marcelo, todos os dias ele está comprando livro novo. O Marcelo não para, todos os dias ele está comprando livro novo. Pode olhar a nossa biblioteca aqui, que é enorme. E a gente tem muitos cursos e muitas coisas. Então o Marcelo, ele compra muito curso, ele se desenvolve muito rápido. Toda semana ele vem com uma ideia nova para alguma coisa. O que acontece? A gente descobre alguma coisa nova que a gente precisa para implementar. Pessoal, assim, vai atrás de livro, vai atrás de curso, vai atrás de pessoas influentes naquele assunto. Vai atrás de fazer benchmarking para descobrir aquilo que a gente não sabe. Mas é um reflexo do Marcelo. Porque como o Marcelo, ele tem esse hábito de se desenvolver, a equipe inteira tem esse hábito. E todo mundo investe em curso do seu próprio bolso. Não é só o que o EAG banca ou qualquer coisa desse tipo, investe no profissional. Nós mesmos gastamos com o nosso próprio dinheiro porque a gente quer se desenvolver. É por isso que era a cascata de chocolate. O dono da empresa fala assim, eu quero funcionários que se desenvolvam, que estudem, que apliquem o que estudam, que têm a meta, que busquem a meta, que comemorem, que têm energia, que ajudem os outros. Todo mundo quer isso, né? Aí você olha para o dono, o dono não estuda, ele não estabelece meta, ele não busca meta, ele não tem energia. Aí não dá, não rola. Então a cascata de chocolate, ela começa lá em cima, mas ela tem que se refletir. Se o dono está na frente dando exemplo, as coisas acontecem. Aí você fala, tá, mas como que eu faço para implementar isso? Eu ia falar, o que para ti é o primeiro passo que um dono de empresa deveria fazer para começar a criar uma cultura intencional? Legal, para ele começar a criar uma cultura intencional, eu vou no básico, que provavelmente quem está ouvindo o que eu vou falar, talvez ele fale que já tenha e talvez ele ache que tenha e não tem. Já imaginei. Talvez, 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 tá? Ou se tiver, ele tem, mas não exatamente do jeito que é para ter. Suspense, o que será, né? Começa com M. Começa com, não, é, você tem o primeiro passo, tem o M e tem o V antes, né? Isso. Isso, isso, isso. Então, a gente não é, a gente usa uma ferramenta que a gente chama de ponto de vista educativo. O PVE, né? É, o PVE, ponto de vista educativo. O que é um ponto de vista educativo? Se você quer criar uma cultura, você tem que desenhar essa cultura, certo? Então, você tem que ter muita clareza do tipo de cultura que você quer. Se você quer uma cultura com pessoas entregando resultado, com pessoas comprometidas, com pessoas alegres, você tem que desenhar exatamente como que você quer essa cultura. Para você desenhar, você precisa de uma ferramenta que a gente chama de ponto de vista educativo, onde você vai educar todo mundo em cima daquilo que você quer que aconteça na sua empresa. Então, eu falo assim, você tem que colocar todo mundo na mesma página. Isso. Primeiro, eu tenho que escrever a página. Tem que escrever a página. Sim, é. Não tem como colocar todo mundo na mesma página. Eu usei a ferramenta, eu preenchi. Primeira vez que eu preenchi ela foi final de 2015. Legal. E foi muito interessante. Nós fomos dois sócios lá na Agência Mito. Cada um de nós fez separado. Oh, que legal. Foi bem legal. E depois a gente sentou e compartilhou. E a partir dali que nós criamos o que a gente gostaria que fosse o ponto de vista educativo. É claro, foi a primeira versão. Eu posso dizer que boa parte do que foi aquela primeira versão é bem parecido com o que é hoje. Porque a essência se mantém, né? A essência se mantém. Massa. O nome de alguns valores mudaram, mas a essência dele ainda continuou bastante a mesma. As estratégias mudaram de entregar o serviço, etc. Mas várias coisas que nós escrevemos lá naquela época se mantêm até hoje. E vai ser muito interessante a ferramenta. Sim. E aí a ferramenta é da parte primeiro do conceito da ideia, né? Então a ideia está ligada a o que essa empresa vai ser. Onde essa empresa vai chegar que aí a gente entra para o negócio do visão. O grande lance é que quando a gente fala de visão, principalmente se for uma empresa um pouquinho mais evoluída, porque a maioria das empresas não são tão evoluídas. Mas se for uma empresa um pouquinho mais evoluída, talvez ele já tenha passado por um processo de gestão, de consultoria. É aquilo que eu falo. Toda empresa precisa de ajuda externa. Chega uma hora, ele vai lá e contrata alguém para fazer alguma coisa. O cara fala, você tem que escrever a visão. Isso. O que eu estava falando antes. Era missão. É missão, visão e valores. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Todo mundo provavelmente escreveu essa missão, visão e valores. Todo mundo não. 10% dos empresários que nem isso nem isso. Tá bom, então eu vou pegar o todo mundo dentro dos 10%. Dentro dos 10%. Principalmente quando ele foi criar o site dele, que alguém tinha que criar o sobre. Botou no sobre, né? Tem que botar no sobre e a pessoa que fez o site perguntou qual que é a visão, missão e valores. Sensacional. Ele deu uma pesquisada. Eu já vi muito isso. Pegou o teu Ctrl-C, deu o Ctrl-C em três outros sites. Isso. A visão foi provavelmente ser referência. Ser referência não sei o que no Brasil. Sensacional. Sensacional. Geralmente, pelo que eu vi, acaba fazendo isso. Eu já fiz isso. Eu confesso. Até eu já fiz isso. Sim, a Mito é minha sétima empresa. Então, antes disso... Você fez isso seis vezes. Não digo seis, mas... Porque acho que nas primeiras nem tinha, né? Nem no sobre não tinha. Nem desse jeito. Mas, para mim, a grande diferença de ter visão, missão e valores e pensar num ponto de vista educativo é como que eu transformo aquele conceito abstrato em algo que vai ser vivenciado no dia a dia. Porque todo consultor fala isso. Ah, não adianta só botar na parede. Isso tem que ser vivenciado dentro da empresa. Sim. Mas como você faz isso, né? Isso, eu tenho vontade de dizer como que eu faço essa porcaria. Não, entendi o conceito. Assim, faz todo sentido. Agora, como que eu transformo isso em algo, esse ponto de vista educativo em algo que é vivenciado junto com as pessoas e no time? É por isso que eu falo da diferença de trabalho duro e trabalho burro, né? O trabalho duro é você entender como fazer isso e aplicar na sua empresa. O trabalho burro é você ficar todo dia reclamando que as coisas não acontecem na sua empresa. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente e as coisas continuam não acontecendo. E você ficar repetindo o mesmo disco todas as vezes. Isso é trabalho burro, né? O trabalho duro é deixar arrumar esse negócio aí. Uma coisa interessante, né? Ao longo da minha trajetória, tudo que eu precisei aprender, eu fui, de uma maneira ou de outra, ou fazer curso, ou contratar consultoria, coaching, algum tipo de trabalho externo para me ajudar. Ajuda externa. Então, por exemplo, as vezes eu ia lá e ia fazer um MBA. Aí eu falei, não, vou fazer o melhor MBA que existe porque eu quero o melhor. Isso já é um elemento de cultura, né? Ficar buscando os melhores. Claro. É uma cultura. Aí, beleza, fui lá fazer um MBA, que era o melhor que tinha ali. E aí o professor está dando uma aula e ele fala um negócio e eu olhando na minha posição e ele falando, eu quero ver esse cara fazer isso na minha empresa. Porque ele está falando aqui, isso é legal, eu quero ver ele fazer na minha empresa. O que eu fazia? Contratava o professor. Ia lá, contratava e falava, gostei do que você falou, eu quero fazer isso na minha empresa. Vamos lá, vamos fazer isso lá na minha empresa. Ah, aí é que começa, né? É, mas eu tive assim, experiências muito agradáveis, coisas que funcionaram e que são as coisas que a gente acertou, que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. E é lógico que também tive várias decepções ao longo do caminho. Normal, né? Faz parte, é, faz parte. Então, por exemplo, quando a gente pega, aí você falou, meu, qualquer um vai lá, põe visão, missão e valores. Visão. Eu falo que no ponto de vista educativo é o I, o campo das ideias. Qual é o campo das ideias? Qual é o modelo de negócio dessa empresa? Como que essa empresa foi criada? Onde essa empresa quer chegar? Muitas vezes as pessoas me mandam no direct e falam assim, Marcelo, eu estou com um problema X, 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 me ajuda, por favor, me ajuda. A primeira coisa que eu falo tá, onde você quer chegar com sua empresa? Claro, porque a ajuda vai ter que estar condizente. Alinhado onde você quer chegar. Exatamente. Onde você quer chegar? A maioria não sabe. Não, eu quero pagar as contas no fim do mês. Não, então eu não consigo te ajudar. Se for só pra pagar as contas. Agora, vamos lá. O que a sua empresa faz? Quem que ela atende? Onde essa empresa quer chegar? Daqui cinco anos. O que tem que ser verdade pra você falar, estou feliz com a minha empresa? Então começa a olhar nesse contexto. Vamos extrair. Por quê? Se eu quero trazer um monte de gente alinhado comigo pra produzir o que eu quero, essas pessoas têm que olhar e falar, o que tem pra mim lá na frente? O que tem pra mim num contexto como um todo? Se eu não consigo nem saber isso, eu vou lá e ponho referência global, referência nacional, como a melhor solução de... Isso não comunica muita coisa. Isso, o que mais me dá agonia quando eu olho uma visão, é eu ler a visão e nem imaginar do que você trata a empresa. O que ele tá falando. Se é uma farmácia ou uma borracharia? Tipo, sem referência em excelentes serviços prestados em Santa Catarina. Quem tá ouvindo aí, 90% das pessoas que estão ouvindo vão se identificar com isso. Sim, porque, como foi falado, em algum momento isso foi questionado. Eu disse, meu, que porra é essa? Daí botaram lá no Google, o que é essa tal de cultura organizacional? Viram que tem que escrever uma missão, visão e valores. Copiaram de alguma outra empresa. Isso aqui tá bonitinho, vou botar pro meu. Daí botaram... Então a visão tem que ser um negócio que quando o cara acorda, ele fala assim, é isso que eu tô buscando, é isso que eu tô buscando. Tem que estar internalizado. Porque a minha equipe, como um todo, ela tem que ter consciência de eu quero chegar lá com os clientes. Toda vez que tiver um contato com o meu produto, com a minha marca, com o meu serviço, pensa, sinta ou fale tal coisa. Aí eu comecei a direcionar de uma maneira legal. Pra isso acontecer, o que é preciso? Aí começa o trabalho duro. Aí o cara começa a pensar, né? Porque assim, os donos de empresa, todo mundo quer bala de prata, né? Marcelo, qual que é o segredo de sucesso? Que é a bala de prata. O pulo do gato. Não tem bala de prata, não tem pulo do gato. Aliás, assim, a bala de prata é o dono. Essa é a bala de prata. Enfim, claro, quer resolver a coisa de forma rápida, sem dor e sem custo. Isso. E não vai... A gente sabe que no mundo real isso não existe, né? A gente tá falando de mundo real. Exatamente. Exatamente. Mas voltando lá na parte da visão, eu sempre fico imaginando, não sei se tô certo ou tô errado, na visão é como se eu fechasse o olho, eu imagino num tempo, por exemplo, daqui a quatro, cinco anos, se eu estivesse naquele momento e estivesse ligando pra alguém aqui no presente, eu tô descrevendo, como se fosse uma projeção astral, e eu estivesse descrevendo a minha empresa pras pessoas que estão aqui ainda. Eu sempre fico imaginando na visão como isso. Se eu tô abrindo a porta da empresa, eu tô falando o que que tá acontecendo aqui, quantas pessoas tem, que cor é as paredes, quantos clientes nós temos, o que que nós representamos, como que nós somos vistos, etc. Qual que é a vibe do negócio. Qual que é a vibe da parada. Eu imagino isso. Por quê? Quando eu imagino isso, eu consigo descrever isso pras pessoas, mesmo que não tenha a frase bonita. Isso. Exato. E aí as pessoas vão construir aquilo. Aí você traz as pessoas pra construir essa visão de futuro. Porque tá claro, né? Isso. Porque ficou claro pra todo mundo. Aí uma vez que a gente faz isso, uma vez que faz isso, falam, meu, vamos construir esse negócio, as pessoas, opa, eu quero, vamos, tá? Então legal. Então a gente tem uma missão pra construir isso. Perfeito. Nós somos os missionários dessa ideia. Nós somos os missionários que vão fazer isso acontecer. Aí entra a missão. Perfeito. Ou seja, porque eu tenho uma visão e eu tenho um caminho a ser percorrido até chegar naquela visão. Isso. Ou seja, a missão acaba sendo o caminho. O caminho pra visão, né? Perfeito. Então todo dia eu acordo, eu sei, eu tenho uma missão. E essa missão vai me levar até aquele lugar. Qual que é a minha missão? E aí entra a questão da missão. Só pra não ficar vago, né? Eu posso usar o meu exemplo e você pode usar o teu exemplo pra quem estiver assistindo a gente. Sim, com certeza. Então, é assim, ó. Oi, Aji. Nossa visão é impactar 100 mil donos de pequenas e médias empresas. É 100 mil donos. É a pessoa você treinar 100 mil pessoas presencialmente pra que você consiga impactar essas pessoas pra ter uma melhor gestão de uma empresa, empresas autogerenciáveis onde o dono da empresa tem mais tempo e tem mais dinheiro. Na verdade, a gente aqui advoga quatro liberdades. Liberdade de tempo, porque pra gente tempo é sinônimo de vida. Tempo é igual vida. Se você não tem tempo, logo você não tem vida. Tempo é igual vida. Então, a gente quer impactar 100 mil donos de empresa pra que eles tenham mais tempo, pra que eles tenham mais dinheiro, porque ninguém monta uma empresa pra não ganhar dinheiro, pra que eles tenham liberdade de relacionamento, porque a vida, no fim das contas, ela se resume aos relacionamentos que você tem. No fim das contas, quando você olha, por que você faz tudo o que você faz? Você olha pro lado e fala, por causa desses relacionamentos, né? Liberdade de relacionamento e liberdade de propósito, que pra gente é a gente olhar pra trás e falar, valeu a pena ter vivido essa vida. Valeu a pena ter montado essa empresa pra atingir esse objetivo. Sentir orgulho de si mesmo, né? Isso. Olhar e falar. Porque eu gosto sempre de falar assim, o dono da empresa vai morrer, mas a empresa continua. Qual a história que essa empresa vai contar depois que o dono da empresa for? Então, são quatro liberdades. Então, assim, a gente tem como missão impactar 100 mil como visão, transformar a vida, atingir 100 mil empresários como visão, e a nossa missão é nós transformamos o empresário. Porque mudou o dono, mudou o dono. Mudou a cascata, né? Muda tudo, muda a cascata inteira. Se lá em cima sai um chocolate 80% cacau, embaixo vai chegar 80% cacau, né? Esse é o trabalho. Então, mudou o dono, muda tudo. Então, esse é o nosso contexto. A gente quer 100 mil e a nossa missão é, como eu trabalho para o dono da empresa, deixar de ser reclamão, deixar de colocar a culpa no mercado, para que ele tenha autorresponsabilidade, para que ele se desenvolva, para que ele faça as coisas do jeito certo. Para que ele saiba como fazer, né? Porque a maioria das pessoas vão dando a bala de prata, jogando a bala de prata, os gurus no mercado, mas ninguém está lá no campo e fala como de fato, como se faz, né? Eu acho que, na verdade, ninguém dá a bala de prata. Eu acho que os donos da empresa, eles querem a bala de prata. Na verdade, é entre aspas isso, porque todo mundo fala, ah, eu sou guru, eu vou te ajudar nisso. Mas agora pergunta, quantas empresas essa pessoa tem? Ou quantas empresas ela já quebrou na jornada dela? Como é que foi essa jornada dela para que hoje ela consiga transmitir de alguma forma algum ensinamento de fato, né? Mas o grande ponto é que muitas vezes você tem a pessoa que ela tem isso, mas o grande ponto é, eu sou o dono, estou precisando de ajuda. Sim, entendi. Eu quero a bala de prata, então eu vou lá, acato um empresário super bem sucedido, vou conversar com ele, eu quero... Qual o segredo do sucesso? Chego para o empresário e falo assim, me dá a bala de prata? E o grande ponto é, a bala de prata sou eu, ou eu me transformo e faço o que eu tenho que fazer, ou não tenho bala de prata, entendeu? Sim. O empresário é a bala de prata, na verdade, né? Sim, eu entendi. Não, perfeito. Vamos lá, qual que é o contexto? Onde vocês querem chegar lá na meta? Então, nós queremos formar um exército com 300 guerreiros que são empresários que transformaram a sua marca numa marca de valor. Ou seja, o que significa ter uma marca de valor? Que o seu trabalho é reconhecido, que ele tem uma fila de clientes e que ele cobra acima da média na região dele em relação aos seus concorrentes. Então, a gente montou toda a cultura em cima dos 300. A gente quer formar um... Temático, né? Temático. Os 300 de Esparta. Os 300 de Esparta. A gente considera... Quando a gente trabalha com donos de pequenas empresas, de pequenas empresas. Então, nós consideramos esse dono de pequena empresa um guerreiro. A gente quer formar esse exército com 300... Não quero qualquer... Não quero 300 clientes. Eu quero 300 que transformaram a sua marca na região. Então, é para isso que a gente trabalha todos os dias. Então, desde quando nós começamos lá em 2015, em 2016, nós tomamos consciência disso. E aí, nós montamos um plano até o fim de 2020. Massa. Com essa visão. Então, e assim a gente vem trabalhando. E é lógico que você atrela números a isso, né? Atrela números. Então, quando a gente começou, a gente era inocente. A gente imaginou formar um exército com... Quando eu nasci, eu era inocente também. Agora eu estou um pouco menos inocente. Mas a nossa ideia, no início, era ter 300 clientes que tinham se transformado e tal, mas era ter 300 clientes fixos. Na época, nós tínhamos 10. Então, parecia uma loucura absurda. A gente trabalhava na sala da casa da minha mãe. Eu falava isso para a equipe e isso parecia coisa de maluco. A medida que nós fomos crescendo, por que eu digo que foi inocente? Porque nós imaginamos... Ah, vai entrar tantos clientes todos os meses e tal. Nunca vai perder nenhum. Isso. Essa era a inocência. Os clientes não saem. E, obviamente, depois eu entendi que no mundo real, que cliente vem e sai normal. Eles cumprem... Vários deles se tornaram um case e entraram para o exército e seguiram o seu rumo depois de outra maneira. E tudo certo. Então, hoje nós estamos por volta de 100 clientes fixos. Mas depois que eu entendi a lógica da coisa, eu não quero volume de clientes. Assim, volume é importante, mas eu estou focado na transformação que eu vou gerar do meu cliente. Eu quero 300 que se autodeclararam e que, de fato, tiveram esses três resultados que eu comentei e que me falam, que gravam uma entrevista comigo, que explicam esse case. Então, eu estou buscando os 300. A gente demorou para tomar consciência disso e de buscar esses cases e etc. A gente faz alguns meses que a gente mudou essa percepção. Agora nós estamos, hoje que a gente está gravando, com 24 que gravaram e etc. Tem uma jornada longa, mas toda semana nós estamos tendo, surgindo cases novos. Então, simples pela mudança de mentalidade em relação ao que eu quero da minha visão. Não é só ter atendido 300 clientes. Aliás, os 300 já passaram, que foi atendido. E agora, olha só. Aí a gente entrou nesse contexto. Onde eu quero chegar? O que eu faço todo dia para chegar lá? Agora é qual é o comportamento que todo mundo precisa ter. E a gente entra no ponto mais ignorado. E, para mim, é o ponto mais crítico. Mais forte, né? Que são os valores que são vividos. E as pessoas não fazem a menor ideia. Não fazem a menor ideia. E os valores que são vividos que vai determinar. É o como a gente chega lá. O que é tolerável? O que é que é não tolerável? Em termos de comportamento, em termos de modelo mental, em termos de mindset, tá? O que que toma cartão vermelho e o que que toma um cartão verde, né? Ou o que que toma cartão amarelo, se fosse fazer uma analogia ao futebol. E qual que é a ordem desses valores, né? Porque eles também se sobrepõem, né? Exato, exato. Qual que é a ordem? Quais são os valores que as pessoas têm que viver? É viver, não é falar que vive. Sim. Senão vira uma anomia, né? Senão vira anomia. Isso, até vou compartilhar um desafio que nós estamos vivendo hoje. Que nós criamos o código de cultura. Tem lá explicando cada um dos valores, tudo isso. A gente sempre faz, na primeira reunião de welcome com cada pessoa da equipe, nós ficamos por volta de três horas em cima do código de cultura. Legal. Então a gente explica, dá exemplo. A pessoa conversa, ela traz de volta. A gente desenha. Passa ali três horas. E geralmente, nós estamos falando em cinquenta, todas as pessoas fizeram welcome comigo ou com o meu sócio. Então a gente faz questão disso para poder setar desde o início essa cultura. E uma das coisas que a gente começou a perceber, que até outras pessoas da equipe começaram a comentar, que é distorção dos valores em benefício próprio. Então, por exemplo, a gente tem um do... O primeiro valor é o que é certo, é certo. Então, por exemplo, se eu quero... Eu estava falando disso. Foi aqui que eu falei. Foi hoje na reunião. Depois eu já te conto isso daí. Então, assim, começou a acontecer, ou seja, alguns foram se desconectando dos valores. E aí começa. Olha, então, como é que eu posso explicar? Eu preciso que você faça tal coisa. Não, mas não vai dar o teu atarefado. Olha, mas o que é certo é certo, né? Virou, alguns chamam de cartinha do Yu-Gi-Oh! Ou seja, eu apresento a cartinha. Então, assim, eu falei de um valor. É como eu justifico um valor para poder não ter discussão. para que as pessoas façam o que eu gostaria que fizessem para mim. Interessante. Entendi. Entendi. É, mas aí pode ser que tenha uma distorção nisso daí. Sim, sim, sim. Isso é um problema. Eu te digo depois o que a gente está fazendo. Mas começou... O que eu vi não é... O que eu quero dizer com isso é que não é só essa primeira reunião. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Apesar que eu acho que já é um bom ponto de partida começar bem forte com isso. Ó, eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas das que a gente entende como as mais fantásticas do mundo. Então... Já me senti mal que eu não fui visitado, né? Eu visitei... Não, eu te visitei, Márcia. Tô brincando. Mas eu visitei a Apple, visitei a Disney, o Google, a Zappos... Pô, como é que tu visitou a Apple, o Google e não visitou a gente? Tesla. E eu tive a oportunidade... É, e visitei a Mito também, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com os diretores, os heads de RH, pra entender como funcionava. E todos eles, sem exceção, falaram da importância disso, dos valores. E aí eu falo, quando você contrata um funcionário, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, vamos treinar os caras dos valores. Quais são os nossos valores? Como a gente vive os nossos valores? E aí todos eles, é lógico, alguns chamam de princípios, outros chamam de chaves. Cada um tem um jeito de chamar. E aí, quando eles estão treinando o funcionário pra ele ter aquele modelo mental, aquele comportamento, aquele mindset, isso é como se fosse uma, vamos dizer assim, né? Uma lavagem cerebral. Na verdade não é uma lavagem cerebral, porque você já contrata pessoas que se identificam com aquilo, né? Sim, total. Mas é uma repetição daquilo que é pra pessoa internalizar e viver aqueles valores. Internalizar e viver aqueles valores. E aí essas empresas conseguem coisas fantásticas. Uma vez o JP do Hotmart, ele colocou um post que ele falava assim, ó, se eu tiver que caçar borboleta com rede, é um trabalho danado sair caçando borboleta com rede, né? Muito mais inteligente é você criar um jardim de maneira que as borboletas venham pousar nesse jardim. Então o trabalho de criar uma cultura é isso, né? A gente criar um jardim tão bonito, tão bonito que todas as borboletas queiram vir. Que se identificam com aquilo, né? Que se identificam com aquilo, queiram vir. Então o nosso trabalho como empresário é criar uma empresa e trabalhar a questão do employer branding, né? Que é uma marca como empregadora, do jeito que as pessoas olham e falam, pô, essa empresa é legal, ali eu quero trabalhar. Porque eu me identifico com esses valores. Eu penso como eles pensam. Isso. E aí você traz pessoas que pensam igual. Então quando eu falo lavagem cerebral, eu falo entre aspas, porque assim, estou trazendo pessoas que se identificam com aquilo. Aí eu tenho um ponto que eu já percebi também, que uma coisa é empolgação com a cultura e a outra coisa é alinhamento com aqueles valores. Eu já percebi também de pessoas que olham aquela cultura, entram no nosso site, vê. Meu Deus, achei muito massa. Porque, como você disse... Tem empolgação. Isso, a maioria das empresas nem tem nada relacionado a isso. Então quando parece que eles veem alguma empresa que tem cultura, já é um baita diferencial. Sim. E eu achei, pô, achei muito massa, quero trabalhar aí. Sim, você tem uma identidade, né? Que é a identidade do 300, dos espartanos. Então isso empolga, né? É, então é isso. Posso até falar um pouco mais sobre isso, porque tipo, a nossa identidade visual é super forte, falando de guerreiro, etc. Então, por exemplo, quem gosta de coisas delicadas, não é lá. Ele não se identifica a zero. Sim. Mais do que eu estava querendo dizer, é empolgação com relação à cultura. Porque ele vê, ele acha massa, eu gosto, só que ele não é daquilo. Aquela pessoa, não é aquele comportamento. Ele gostaria de ser, mas ele não se identifica com aquilo. Isso, eu demorei tanto a perceber isso, tanto das pessoas que já estavam, quanto de quem eu estava contratando. A pessoa fica emocionada, achei muito massa. Eu falo, caramba, achei a pessoa certa. Ela acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos. Eu tenho um exemplo prático disso. Eu falo assim, eu sou um cara que eu sempre estudei, sempre anotei as coisas que eu estudo e procurei aplicar aquilo que eu estudo na prática, na vida real, para fazer aquilo acontecer. Por conta disso, muitas coisas eu tive sucesso. Porque eu já fracassei em muitas coisas, mas muitas coisas eu tive sucesso também. Então, eu falo assim, para trabalhar aqui, um dos nossos valores é autoconhecimento, autodesenvolvimento. E um dos nossos valores. Então, para trabalhar aqui, a pessoa tem que ter esse valor. Só que é o seguinte, tem pessoas que não gostam de estudar, só que elas não assumem, principalmente se ela estiver procurando emprego. Sim, até porque é uma coisa mal vista, né? A pessoa não quer ser vista como... Como quem não gosta de estudar. Ela quer o emprego, né? Então, assim, eu falo assim, aqui, aí quando eu falo assim, eu preciso de pessoas que gostem de estudar, gostem de se desenvolver, porque esse é o nosso valor, eu falo o seguinte, tem quatro tipos de pessoas. Tem as pessoas que não gostam de estudar, mas ela vai falar para você que gosta. Cada entrevista de emprego do Marcelo deve ser uma palestra, né? Aí a pessoa vai falar para você que gosta. Essa pessoa não vai funcionar na minha empresa, porque ela não gosta. Vai falar que gosta quando chegar aqui. Primeiro dia ela ganha um livro para ela ler e depois ela tem que fazer uma apresentação sobre o livro. Ela vai sofrer, ela vai patinar, ela vai se sentir angustiada, ela não gosta. Logo vai ficar claro. Aí se ela faz no primeiro mês, porque é o primeiro mês, no segundo ela tem que fazer de novo, no terceiro ela tem que fazer de novo. Não vai rolar. Virou um sofrimento. Virou um sofrimento. Não vai rolar. Aí tem pessoas que gostam de estudar, mas não estudam. Porque tem gente que gosta de estudar, mas não estuda. Também não funciona. Também não funciona. Porque ela gosta de estudar, ela vai ter que arrumar um tempo na agenda dela para estudar. Ela não vai estudar, vai virar um sofrimento. Aí você tem as pessoas que gostam de estudar e estudam. Essa daí ela começou a entrar no eixo. Só que tem um problema. A pessoa tem que gostar de estudar, estudar e aplicar. Se ela gosta de estudar, se ela estuda, mas não aplica, o que mais existe é gente que gosta de estudar. Estuda, estuda, estuda. Sabe, sabe tudo, tudo, tudo. Dá uma palestra. Dá palestra, mas não põe na própria vida. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. E é o que a gente mais se empolga durante a entrevista, né? Isso. Porque tem que ser a pessoa inteligente, te dá várias ideias, fala de vários assuntos. Meu Deus. Mas aí no outro dia não aplica. Quem é esse gênio? Eu estudo tudo sobre como fazer uma pizza. Domino tudo, mas eu nunca fiz uma pizza. Eu sou um conhecedor teórico de como se faz uma pizza. Mas se eu nunca fizer a pizza, nunca vai ser uma pizza boa. Perfeito. Então, eu tenho isso. Para funcionar na minha cultura, eu preciso de uma pessoa que gosta de estudar, que estuda e que aplica aquilo que estudou. Independente se vai dar certo ou dá errado, porque ao longo do caminho, aplicando, você aprende. Então, para funcionar com a gente, tem que ser assim. Senão, não funciona. Então, isso é uma característica que você identifica. Identifica na conversa, identifica nos primeiros dias de trabalho, no primeiro mês, no segundo mês. E uma vez que você entendeu que isso não existe na pessoa, porque ela está empolgada com o que ela leu no site. Claro. Se você identificar que não funciona. Por isso que é contrato devagar e demita rápido. Sim. Até recentemente, acho que faz umas duas semanas que a gente almoçou, que eu te perguntei até relacionado a isso. E aí você me falou uma coisa bem importante que era, ao invés de você dizer o que você busca... Porque a pessoa, a partir do momento que eu falei o que eu busco, eu quero alguém que goste de estudar. Ela vai responder exatamente. Não, ela vai dizer, eu não gosto. Já me aconteceu, mas foram raros os casos onde a pessoa tem clareza e honestidade suficiente para poder falar isso. Mas uma coisa que você me falou era, ao invés de perguntar, dizer o que você quer, é perguntar... Como ele faz aquilo que você quer. Isso. Ou seja, se eu imagino, se eu quero alguém que estude e aplique as coisas, eu pergunto... O que ele estudou. O que ele estudou. Como que ele já aplicou aquilo na vida dele. Que tipo de coisa ele gosta de estudar. Que tipo de coisa ele já implementou e como é que foi. Porque como tu falou da pizza, a pessoa pode entender tudo sobre a pizza. Mas tu pergunta... Quantas pizzas você fez? Isso. E me fala... Como é que era? Como é que você fazia? Isso. E qual é o maior desafio da pizza? Porque tem detalhes que você só descobre quando faz. Olha, eu descobri que a borda primeiro resseca antes do meio. Sei lá. Você só descobre isso e depois você faz. Sim. Então são detalhes que você vai descobrir se a pessoa faz ou não faz. E se ela faz, já está no contexto dela. Então vou dar um exemplo do estudo. Se você chegar para a pessoa e falar assim... Você gosta de estudar? Qual é a resposta? Adoro. Amo de paixão. Amo. Comigo. Eu amo estudar. Vai comigo. O que o cara vai falar. Aí você contrata quando você vai ver. A pessoa não estuda. Então a pergunta é... Em algum contexto, você vai perguntar para o cara... Quantos cursos ele fez? Quais foram os últimos cursos que ele fez? Que livro que ele está lendo? Que livro que ele está lendo? Quais foram os últimos livros que ele leu? Por exemplo, você vai falar... Quais foram os últimos cursos que você fez? Se o cara falar... Faz três anos que eu não faço nenhum... Esse cara não gosta de se desenvolver. Por quê? Três anos e não fez nada? Por que ele não fez nada? Isso. Aí uma outra pergunta que eu posso falar... Tá. Vamos supor que o cara falar... Fiz cinco cursos. Desses cursos aí... Qual que você pagou? Porque tem pessoas que acham que a responsabilidade do desenvolvimento dele é só da empresa. Ele mesmo não paga nada para ele mesmo. Ele acha que alguém tem que pagar. Ou seja, não é uma prioridade para ele, né? É. Ou é um traço já comportamental. Alguém é responsável por me desenvolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Então isso é uma boa pergunta. Aí vamos supor... O cara falou lá... Ah, eu adoro ler. Ah, que bacana. Me fala aí. Qual que foi o último livro que você leu? E aí o cara vai falar o livro. E você fala... Que legal. Me conta sobre o livro. Porque como o cara se prepara para a entrevista, ele já vem e fala... Ah, eu já invento o nome de um livro. Tá, me fala aí. E aí? O que que fala esse livro? Me conta mais. E de tudo que você leu, o que que realmente você tirou de lição e aplicou na sua vida? Sim. Quando o cara faz uma pergunta desse tipo? Ou o cara fez ou não fez? Sim. Sim, sim. Não tem dúvida. Mas vamos lá. A gente falou sobre ponto de vista educativo. Falamos sobre ter uma visão, ter uma missão. Definir os valores. E depois? Ah, então. Beleza. Esse é o contexto que vai ser o pano de fundo de tudo. Depois, para você criar uma cultura, você vai precisar, antes de mais nada, energia. A empresa tem que ter energia para fazer isso acontecer. A gente chama de eu-cubo. Energia emocional e o outro é estômago. Tem que ter energia. Dentro da empresa, dentro da empresa, o empresário, ele tem que olhar e falar. Como eu já... Porque eu falo assim, um empresário sem energia não leva a empresa para lugar nenhum. Então, ele tem que ter energia. Por que energia? Porque ele vai tomar pancada e ele tem que ter energia. Ele vai encontrar barreira, ele vai ter que ter energia. Ele vai ter plano que não vai dar certo, ele vai ter que ter energia. Ele vai ter pessoas que não funcionam, ele vai ter que ter energia. Então, você precisa ter energia. E aí, você precisa entender como que você faz para gerar energia para você mesmo. Tem que entender quais são os conflitos de energia que você tem e como que você faz para gerar energia para todo mundo em volta. É lógico que a gente tem que fazer três podcasts, quatro podcasts só para falar de energia. Porque você tem quatro tipos de energia aqui dentro da nossa filosofia. Energia mental, energia física, energia emocional e energia espiritual. Sem energia, que é a chama das empresas que chegam lá, sem energia não vai a lugar nenhum. E aí vem estômago. Estômago. Como que se toma decisão nessa empresa? As decisões difíceis. Que tipo de decisão? Decisão sobre produtos. Qual produto? Vou lançar, não vou? Vou tirar? Vou aumentar o preço? Vou diminuir o preço? Sobre produtos. Sobre clientes. Quem é o nosso cliente? A gente atende qualquer um, não atende. Demito esse cliente. Deixo-se entrar, não deixo-se entrar. Decisões sobre clientes. Mas, principalmente... Vai ter decisões financeiras. Tem diversos... Sim, sim. Mas, principalmente, sobre gente. Sim. Como eu tomo decisão sobre gente? Demite ou não demite? Demito ou não demito? Promovo ou não promovo? Treino ou não treino? Tenho uma conversa difícil ou não tenho? Sim. Tudo isso são decisões que a gente toma. O fato de muitos donos de empresa não tomar decisão sobre gente, ele prejudica a cultura. Ah, manda uma mensagem subliminar para todo mundo, né? Totalmente. Sim, isso é bem importante. E aí você destrói a cultura. Então, por exemplo, tem uma pessoa lá que não funciona. O dono ignora. Finge que não viu. Pronto, a cultura foi contaminada. Por quê? Porque ele manda uma mensagem do seguinte, ó. Se você não respeitar os valores, se você não fizer as coisas, está tudo bem. Se você não produzir resultado, está tudo bem. O dono não liga. É, ele diz que... Ele diz que não está tudo bem. Mas o que ele faz... Ele mostra que está tudo bem. Isso. É. Por isso a energia, né? É. Racionalmente falando, quem estiver ouvindo, fala, não. Na minha empresa, se o cara não entregar resultado, não fica. Racionalmente falando. Aham. É fácil falar isso? Não. Na minha empresa, só fica gente que produz resultado. Na prática, se quem estiver assistindo a gente estiver olhando, na prática tem um monte de gente nas empresas que não produzem resultado. Sim. E os donos, eles... O estômago dá até um frio na espinha, mas ele não faz nada. Teve uma palestra tua na Associação Comercial aqui. Não sei se você vai lembrar. No grupo jovem lá que eu te convidei e tal. Foi ali no João Paulo, não foi isso? Não, não. Aqui no... No Nacife. No Nacife, ali no centro. Eu lembro de um grupo, acho que de umas 30 pessoas. E aí o Marcelo falou sobre estômago. E aí ele foi um por um. Era todo mundo empresário, a maioria jovem empresários. E perguntava, qual que é a decisão que você sabe que precisa tomar na tua empresa hoje e que não tomou ainda? Foi um por um, por um, por um, por um, por um. E lá no fundo a gente sabe que todos nós temos alguma coisa. A gente precisa decidir. Alguma dor de barriga, né? É isso, isso. Algum pepino, algum dor de barriga que a gente precisa tomar essa decisão, mas por algum motivo a gente está protelando. E isso tem tudo a ver com energia e como se chama de estômago. Com energia, principalmente energia emocional. A energia emocional e o estômago, elas estão bastante ligadas. E pegando esse gancho a respeito de decisões de estômago, quais foram as maiores dificuldades, os últimos desafios que você teve, que você teve que inventar na mito agora? Ah, sim. Então, hoje foi um dia... Isso a gente vai sempre cuidar disso. Sim, sim. Não, hoje foi um dia bem delicado. Porque hoje é uma segunda-feira. Hoje de manhã saíram duas pessoas. Uau. Isso, é. Então foi uma que tinha algum cargo de liderança e o outro que estava, enfim. Sim, então assim, foi uma decisão que foi bastante desafiante, mas que foi algo que... Tipo, eu adoro as pessoas, mas as duas pessoas são ótimas pessoas, mas naquele contexto, naquele momento, era uma decisão que precisava ser tomada. Então, não é confortável, não é gostoso. Eu falo que é bom, mas não é gostosinho, né? Isso, não é nada gostosinho. Tipo, é ruim para a equipe nesse primeiro momento, mas foi uma decisão que eu e meus sócios tomamos pensando no futuro. Inclusive, eu estava falando das decisões difíceis. Eu acho até que está no ponto de vista educativo, né? Porque nós colocamos na nossa cultura, quando a gente explica lá no início, nós explicamos. Tem lá como que nós tomamos decisões difíceis. Legal. Tem os três itens lá onde a gente vai explicando baseado em quê? Tem pessoas que colocam como tomamos decisões difíceis e tem pessoas que colocam o que não é tolerado. Perfeito. Inclusive, tem um cliente nosso que tem um cartão vermelho assim e escreve assim, o que não é tolerado. Aí tem um cartão vermelho. Mas isso está falando sobre as políticas da empresa, né? Não, sobre comportamentos que não são tolerados. Ah, tá. Porque, por exemplo, a gente colocou lá em decisões difíceis que a gente privilegia a perpetuidade da empresa, em detrimento, por exemplo, a um lucro rápido. Então, é uma maneira de pensar que nós temos, não sei se necessariamente é algo tolerável ou não tolerável. Entendi. Não, é que você pode ter vários contextos, né? Claro. É como tomamos decisões. Então, tem empresa que vai olhar e vai pensar. A gente está igual você. Ah, eu estou privilegiando a perpetuidade da empresa, tá? Tem gente que olha e fala, não, eu vou privilegiar o meu compromisso com o sucesso do cliente. Tem gente que vai falar, cliente primeiro. Perfeito. Então, lógico, de acordo com o que cada dono de empresa acredita, ele tem que extrair o melhor daquilo para poder tomar as decisões. De uma maneira que, quando ele não estiver lá, quem estiver lá tem um parâmetro para tomar as melhores decisões. Perfeito. É lógico. Agora, para fazer isso, você precisa de um roteiro, né? Você precisa ter um framework, precisa ter ferramenta e mais do que um framework ferramenta. Tem que ter comprometimento para viver aquilo até que aquilo esteja consolidado. Porque não é do dia para a noite. Claro, uma das coisas que eu gosto de comentar quando estou apresentando a cultura da empresa é que é uma busca constante por viver aquilo. Então, não necessariamente a gente conseguiu estar em 100% de tudo isso que está aqui. Mas, é uma busca de todo mundo. Porque é muito fácil que eu digo, se eu encontro alguém que não está vivenciando aquilo, com uma desculpa para eu também não vivenciar. Porque, ah, isso aqui não é verdade. Porque tem uma pessoa lá que não vivencia. Ou, eu já vi duas, três, se eu não vivenciar, isso aqui não é uma realidade. Que eu digo que é uma busca constante por chegar naquilo. E a gente nunca pode se conformar com aquilo que eu estou vivenciando hoje. Por mais distante que esteja daquilo, assim, eu digo, é uma força que o dono da empresa tem que exercer para sempre buscar e trazer todo mundo para aquela cultura, né? Isso. Agora, tem outros elementos que vão criar um senso de pertencimento. Que isso é importante, tá? A gente vai falar rápido aqui porque talvez não dê tempo para falar. Então, por exemplo, igual vocês lá, Esparta. Então, vocês são temáticos. E tem uma coisa temática, cria identificação de as pessoas terem um 100%. Por exemplo, no Google, eles são chamados para quem assistiu o filme... Como é o nome do filme do Google? Os estagiários. Os estagiários, eles são os Googlers, né? São os Googlers. Aqui no EAG, são o EAGênios. Quem trabalha no EAG é a gênio. Então, você pode criar esse tipo de coisa. Lá, como que vocês são? Vocês têm essa identificação? Não tem. Não tem. Então, é interessante ter uma identificação como um nome, onde as pessoas falam... Então, aqui no nosso Gris de Guerra, quem somos nós? É a gênios. 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 Então, a gente se identifica como... É a gênios. Então, em inglês tem uma palavra que se chama perks, né? Os mimos. Você pode ter um mimo, com uma camiseta, com uma identificação, com uma caneta. Tem uma série de coisas que fazem parte da cultura. Mas elas não são coisas assim, essenciais. Mas se tiver, é melhor. Então, em alguns lugares tem lá o lance do ping-pong, da sinuca. Legal ter. Isso é perks, né? Os mimos. É bacana, mas mimo não é cultura. Mimo é um elementozinho da cultura e as pessoas... É cereja do bolo, né? É, porque vê o Google, fala que no Google tem geladeira com cerveja, que tem não sei o quê. E aí todo mundo quer fazer porque acha que é bonito. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que perks é importante, mimo é importante. Mas isso não é... O que define a cultura não são os perks. Perfeito. Exatamente. Beleza. Vamos lá. Chegamos no... Depois da energia. Para onde nós vamos? Beleza. Fala aí em energia. Aí, identificando o seguinte, quem é o meu cliente? Que tipo de cliente eu quero me relacionar? O que eu quero que o cliente sinta? Todas as vezes que ele tiver contato com o meu produto, serviço. Qual que é a minha missão? Quais são os meus valores? Como a gente vive esses valores? Que a gente vai descendo a escadinha, tudo. Meu, como que a energia dessa galera... O que a gente faz? O perks serve para manter energia? Como que a gente toma decisão difícil? A gente tem que pensar que toda empresa está em volta num ciclo de relacionamentos. Quais são os relacionamentos que essa empresa precisa desenvolver? Estratégicos, parcerias, alianças estratégicas. Com quem que ela vai se envolver ou não para fazer a empresa chegar lá? Então, relacionamentos é um item que deve ser olhado com carinho. Outra coisa que faz parte disso daí. Muitas empresas têm muitas iniciativas e poucas acabativas. Aliás, a maioria das empresas se encaixam nessa categoria. Nunca vi isso aí. É, com muitas iniciativas e com poucas acabativas. Então, é questão de o quê? Prioridade. Qual que é a prioridade? É engraçado porque outro dia me falaram, a palavra prioridade não tem plural, né? Prioridade é singular. Prioridade é singular. Qual que é a prioridade dessa empresa? Sim. Ou seja, quais são os três projetos onde nós vamos estar focando? Isso. Perfeito. Para poder dizer não a todas as outras coisas que vêm, né? A todas as outras coisas. Uma vez que a gente sabe qual que é a prioridade, qual o foco, onde todo mundo está olhando para ter um negócio de iniciativa e acabativa, porque muitas, muitas prioridades. Prioridade é singular, né? Então, você tem que ter prioridade. Todo mundo sabe onde está chegando. A gente tem que pensar que a empresa, a gente, dentro da cabeça de um colaborador que vai ajudar a construir esse negócio que a gente quer construir, ele tem que conseguir se enxergar crescendo, porque faz parte da essência do ser humano o crescimento. Perfeito. Então, ele tem que olhar para a empresa e falar assim, tá, o que tem aí para mim? Como que eu cresço? Então, a gente, como empresa, tem que ir na cabeça do colaborador, ele tem que enxergar que aqui eu posso florescer, eu posso desabrochar, aqui eu posso me desenvolver, onde eu posso chegar. Então, entra na agenda de um líder, desenvolvimento de pessoas. Então, você tem que deixar claro como se desenvolvem as pessoas dentro dessa empresa, porque colocar no site, o capital intelectual é o nosso maior ativo, investimos constantemente no treinamento dos nossos colaboradores. É o que todo mundo põe no site, né? Sobre nós. E aí, quando você chega lá, você chega na empresa e fala, qual foi o último treinamento que você fez? Eu falo, treinamento? É, qual foi o último? Quando você ligar no telefone para um atendente, eu falo, nunca fiz treinamento, né? Então, assim, como que as pessoas são desenvolvidas? Como as pessoas são promovidas? Como elas são transformadas em líderes, se for o caso? Então, isso faz parte da criação de uma cultura, a pessoa olhar e falar, aqui eu consigo chegar lá, aqui eu consigo me desenvolver. E aí, ele enxerga que nessa empresa eu tenho uma possibilidade de crescimento. E aí, quando você tem todo esse contexto, você tem uma cultura diferenciada. Maravilha. Onde as pessoas chegam e querem ficar. E mesmo que as pessoas não fiquem, elas chegam e se desenvolvam. Porque, na minha época, as pessoas ficavam para o resto da vida na empresa. Claro. Hoje não, né? O mundo mudou. Mas as pessoas, no período que ela está lá, as pessoas talentosas querem crescer, elas entram, se desenvolvem e saem melhor do que entrou. Ou seja, a gente constrói tudo isso, desde como vou desenvolver as pessoas, formar líderes, etc. No meu ponto de vista, é ensinável para educativo, para depois eu começar a transmitir isso com as pessoas, né? E aí, é trabalho em tempo integral. Exato. É trabalho em tempo integral. É trabalho em tempo integral. Porque está sempre monitorando, né? Porque vão entrar pessoas novas, vocês sabem muito bem disso, pelo crescimento acelerado que vocês tiveram. Aham. Para não perder o controle, isso tem que estar sempre, né? Ah, sim. Isso, foram muitas, imagina, foram em três anos, teve o final do primeiro ano, nós estávamos com oito pessoas. No final do segundo, tinha 17. Claro, as pessoas rodaram, não foram os mesmos. Os mesmos 18, os mesmos 17. Sim. No fim do outono, estava com 35 e não chegamos no fim do ano, ainda já tem 50. Então, saíram líderes, saíram pessoas chaves, entraram novas. Então, isso de buscar manter a cultura, digo que foi uma das coisas mais prioritárias que a gente foi buscando fazer durante esse período, né? Sim. E por que que isso é importante? Foi importante ou está sendo importante para Mito diante das outras empresas que você teve, etc? Porque, basicamente, quando entra alguém novo no time, ele entende o jeitão de trabalhar, ou seja, olhando para o lado, conversando com as pessoas, ele vê as pessoas naquele jeito de trabalhar, na maneira que eles tomam decisão e aquilo influencia no comportamento dele e é mais fácil dele se integrar no time. Isso que eu percebi. É, tem dois pontos, positivo e negativo. Na verdade, os dois para mim são positivos, tá? É só a leitura. Quando você realmente quer implantar uma cultura e você começa a trabalhar para aquilo, a cultura espele e atrai. Perfeito. Então, ela repele e atrai. Então, ela vai atrair as pessoas certas e quem não é daquela cultura, ele vai ser repelido pela própria cultura. Vai. Ele vai ser repelido. E, muitas vezes, é um sofrimento, porque tem alguém que está ali faz muito tempo com o dono, que o dono tem alguma dívida emocional com a pessoa e a cultura repele. Ou seja, que ajudou a construir muita coisa e tal. Isso, isso. Porque a cultura deixa claro quem tem que estar ali e quem não está. E, às vezes, a pessoa que não tem que estar ali é alguém que, para o dono de uma pequena e média empresa tirar, é muito sofrido. Sim, sim. Mas, às vezes, a pessoa sai sozinha, não precisa nem tirar. Sim. Porque a cultura atrai e repele. Sim, uma das coisas que eu gostaria de deixar até para, principalmente, quem é dono de pequena empresa, que, para a gente, fez muita diferença, foi ter horários na agenda reservado para construir esse tipo de coisa. Que legal. Porque, quando é uma pequena empresa, o pau está quebrando o tempo inteiro. Você está vendendo, você está atendendo, resolvendo pepino, etc. Então, uma das coisas, foi bom ter sócio para a gente poder combinar uma agenda de liderança e sempre ter períodos na semana onde nós estamos focando nesse tipo de coisa. Em construção. Independente do tamanho do fogo que esteja acontecendo. A gente faz isso aqui toda semana. Sim, é em cuidar, na verdade, da empresa que vocês querem nessa visão aí que você tem quando você fecha os olhos, né? Tipo, não deixar isso solto para daqui, para o final de 2020, tu olhar e falar assim Ih, o que que deu? Por que que não aconteceu, né? Sim. A gente faz isso aqui toda, 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 toda semana. É maravilhoso. Bom, dava para fazer mais 25 podcasts só para falar desse tema, né? A gente fica, né? A gente fica. Evandro, tu tem mais algum recado, alguma coisa, alguma instrução, alguma experiência que você gostaria de compartilhar para quem? Para algum dono de empresa? Já que você vem do campo de batalha, Marcela, a mesma coisa. Faça a sua cultura organizacional. É meio óbvio a gente estar falando isso o tempo inteiro, mas aquilo que você falou lá no início, ele é intangível. Então, é difícil de ver valor e de ver dinheiro em caixa no investimento que se faz de tempo e energia nesse tipo de coisa. Mas se você tem a intenção de crescer, de permanecer, de se tornar referência em qualquer coisa relacionado a isso, não vejo uma maneira diferente de você, um outro caminho a seguir que não seja o de construir cultura. Sim. Enfim, quem não constrói, ou não foca em construir cultura, acaba caindo naqueles problemas todos que você ouve no Instagram todos os dias. Isso. Exatamente. É que assim, quando a gente fala é difícil ver, sabendo o que eu sei hoje, com a experiência que eu tenho, todas as empresas que eu montei, com a experiência que eu tenho, tendo estudado, visitado, diversas empresas aí fantásticas, eu vejo as correlações entre lucro e cultura. Perfeito. Então, existem as correlações. Agora, para quem nem sabe o que é cultura, é difícil correlacionar uma coisa com a outra. Mas assim, se a cultura é fraca, pode ter certeza que o lucro é aquém do que deveria ter, a energia gasta é maior do que energia. Então, você tem um trabalho muito mais burro do que um trabalho duro. Porque a gente está aqui advogando o negócio do trabalho duro e do trabalho burro. Até fazendo mais um parênteses, um exemplo, uma vez eu também convidei para dar uma palestra lá um dono de uma rede restaurante aqui, que é mexicana. E aí, ele falando também bastante sobre cultura, eles batem bastante essa tecla e eles fazem até autoavaliação, uma nota de 0 a 5, se eu não me engano, em cada um dos valores no fim da noite de trabalho. Que legal, legal. E ele disse que, obviamente, parece meio óbvio, mas se ele olha as autoavaliações com relação aos valores e olha, as avaliações dos clientes daquele dia, o gráfico vai junto. Tipo, quando teve nota alta do cliente, teve nota alta da equipe e quando teve baixa, a mesma coisa. Para ver como está completamente correlacionado. Independe também do segmento da empresa. Sim, quando um valor não é atendido, a deficiência que isso causa para um cliente, quando aquilo não é atendido. Muito legal. Tem uma coisa que a gente fala sobre valores aqui, que os valores, na verdade, é a metade do que a gente é e a outra metade é o que a gente quer ser. Então, a gente não quer 100%, né? A visão, os valores, tudo. Exato, exatamente. A metade é o que a gente é, a metade é o que a gente quer ser. Exatamente. Fantástico. Boa visão. Vou começar a usar essa lá com a equipe. É isso aí, né, Lili? Vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui. Obrigada, Evandro. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço muito o convite. Já que a sua especialidade aí é com marketing, com vendas, com consultoria nessa área, a gente pode, a gente vai marcar um novo podcast, né? Para falar de vendas? Exatamente, sobre vendas. Vários novos podcasts. Com certeza. Eu acho que vai ser bem bacana, porque tem muito empresário aí chegando no direct do Marcelo. Marcelo, eu não estou vendendo. E quem quiser achar você, como que acha? Instagram, arroba... Agência Mito, M-I-T-O, arroba Agência Mito. Pode entrar lá, nós oferecemos muito conteúdo de valor todos os dias, tem muita dica, pode entrar, chama a gente no direct lá, porque eles já bateu um papo, a gente está disponível. Show. Show de bola. Show de bola. Topíssimo. Fechou. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Tchau, obrigada, Marcelo. Obrigada, Evandro. Obrigado, Elie. Valeu. Até a próxima. Fui. Fui.